Bom, dando continuidade, vamos agora falar sobre o potencial da área de energia solar fotovoltaica. Módulo 1.3, do primeiro módulo, sobre o custo de capacitação de energia solar. Então vamos, na continuidade, a nossa sequência de aulas. E aí a gente parou, na aula anterior, falando sobre o que o sistema de energia solar é dado em quilowatts. E aí essa indagação, o porquê de diferenciar o quilowatts, Kzinho W, e o quilowatts e hora, Kzinho W, H. Então a distinção entre potência e energia é muito interessante e é obrigada a nós entendermos esse diferencial para poder dar prosseguimento ao custo. Então quando nós falamos sobre energia solar fotovoltaica, existe sim essa diferença entre quilowatts e quilowatts e hora. Um dos temas que mais nos confunde. Eu não vou mentir, eu me confundia muito no início, até mesmo no curso de engenharia, sofri muitas vezes para fazer essa distinção. Mas é uma distinção muito simples e isso vocês vão verificar o máximo de disseminar essa distinção entre eles. Então por que a diferença entre energia e potência é importante? Basicamente a gente tem que entender que potência é a capacidade de um equipamento tente realizar o papel dele. Ou seja, é a capacidade que aquele equipamento tem de realizar sua potência em determinada watts. Ou seja, o watts, ou W, é a unidade de medida dada para a potência. Então, só um ponto, watts ou watts, em inglês, tanto faz. Como eu estou no Brasil, eu falo mais watts. Já a energia é a quantidade de potência que foi entregue para um equipamento funcionar. Então, durante um determinado tempo ou período. Ou seja, é a energia que contabiliza o consumo de cada equipamento elétrico. E para isso existe aquela unidade que é a unidade de watts, mas a hora, formando assim o W, H. Ou seja, a potência é a capacidade energética daquele equipamento. E a energia é a quantidade daquela potência durante aquele determinado período, formando assim o W, H, ou W, H. Então, para a gente só botar em prática um pouco desse entendimento, quanto é, para que, eu sempre boto essa distinção, para a gente entender que o sistema fotovoltaico, normalmente, ele é dado em uma potência. É a potência da instalação, W, P, ou, a gente vai ver, K, W, P. Porque quando ele produz energia, ele vai gerar energia e aí ele vai ser dado em consumo ou, nesse caso, geração de energia. E a geração de energia é dada em W, H ou K, W, H. Então, para que serve isso? A gente distribui quando a gente está falando em consumo ou em potência instalada. Ou em geração ou em capacidade instalada daquele sistema fotovoltaico. Então, uma dicasinha que eu dou é sempre fazendo esse pensamento aqui. Quanto os seus equipamentos consomem em energia? Tá? Então, desculpa até, consome aqui, está errado, mas... Faz esse cálculozinho que você vai entender. Então, qual será o consumo de energia caso um aparelho de 800 watts fique ligado duas horas? Então, é um cálculo simples. Se eu tenho 800 watts numa duração de duas horas de consumo de energia, eu vou pegar a potência demandada, que é o quê? A potência do meu equipamento, 800 watts, e vou pegar o tempo de consumo de energia, que será duas horas. Ou seja, a energia consumida no período de duas horas será de 1.600 watts hora, para esse nosso caso aqui. Se eu quiser transformar o watt em quilowatt, eu faço o quê? Divido por mil. Então, para transformar de watt hora para quilowatt hora, quilo, que cá é o quê? De quilo é mil, é só dividir por mil. Então, a partir do momento que eu divido mil por mil e seiscentos, eu vou ter 1.6 kWh, que será a minha energia consumida desse meu equipamento. E o porquê é interessante entender disso? Fica a dica. Qual é? A dica principal é analisar sempre a potência dos equipamentos antes de adquirir. Isso é uma forma de economizar muita energia, então sempre busca a etiqueta, principalmente da Procel, para equipamentos elétricos, que vem tudo detalhado. Se você verificar na parte superior, você vai ter desde o tipo de equipamento, vai vir o nome do fabricante, desculpa, a marca do comercial ou logomarca, abaixo vai vir a indicação do modelo e aí ele vai vir o quê? A indicação da eficiência energética daquele equipamento. Então, quanto mais o equipamento for A, mais para cima ele tiver, mais econômico, eficiente ele vai ser. E aí depois nós vamos ter a indicação do consumo de energia, o que a gente acabou de calcular, o quanto ele consome quilo-hote-hora, nesse caso é quilo-hote-hora mês, não só diário, mas o quanto ele consome no mês todo, utilizando X horas dia. E aí a gente vai ter outras informações adicionais sobre o produto na parte de baixo, principalmente. E tem que existir o selo, o remédio dos seus parceiros, para confirmar que de fato esse selo é verdadeiro. Ok, pessoal? Isso aí fica a dica, não percam, não deixem de analisar isso, isso é muito interessante. Então, qual é a diferença entre quilo-hote, quilo-hote ou quilo-hote-hora? Ou quilo-hote ou quilo-hote-hora? Então, o quilo-hote, casinho, W, ele mede a potência do gerador, no caso nosso, gerador fotovoltaico. Ele pode ser dado em watt-pico ou quilowatt-pico. Essa distinção de WP, esse Pzinho vem somente da potência, então o P é de potência instalada, tá? Então, o W é a potência instalada do meu gerador. E o quilo-hote-hora, ele vai medir o quê? A energia produzida pelo meu gerador, no caso fotovoltaico. Então, eu vou ter ou ele W e hora ou ele quilowatt-hora. Essas duas distinções é quando, normalmente, a gente trabalha com a parte de energia solar fotovoltaica. Muita gente pergunta, ah, mas o teu gerador de energia solar gera quanto de energia? Então, vamos distinguir duas situações. O gerador fotovoltaico, ou seja, o kit ou o projeto de energia solar fotovoltaica, vai contemplar uma potência instalada que pode ser dada, inicialmente, ou em watt-pico ou em quilowatt-pico. Essas duas possibilidades é na hora do projeto que eu vou dimensionar o tamanho do projeto. A partir que eu dimensionar, eu irei fazer um cálculo que nós vamos aprender mais à frente, que é o dimensionamento. Ou seja, eu vou aprender a dimensionar o quanto esse tamanho de gerador fotovoltaico que eu projetei para aqueles determinados fins vai me produzir de energia. E aí, ele vai me dar uma capacidade de geração de energia solar fotovoltaica de X Watt-hora ou de X kWh. Tá bom, gente? Essas duas distinções é bem interessante. Um outro ponto interessante, poucas pessoas se atentam a isso e sabem desses pequenos detalhes, é que muitas vezes eu escuto, às vezes, ah, mas a radiação do Sol, a radiação não sei de quê. Gente, primeiramente, os nomes corretos são irradiância solar ou irradiação solar. Tá bom? O efeito de radiança solar, ele define a potência do espectro solar na área da superfície. Ou seja, quando eu vou calcular o tamanho do meu gerador fotovoltaico, a potência que eu vou... o tamanho da potência do gerador fotovoltaico, eu vou usar o dimensionador da irradiância solar, que ele é dado para mim em Watt com metro quadrado. E quando eu vou dar a capacidade de geração, eu uso o índice de irradiação solar, que este sim vai definir o fluxo de energia do espectro solar na superfície. Então, quanto em kWh ou Watt-hora, por metro quadrado vai me gerar energia. Ou seja, irradiação solar é normalmente um índice direcionado para a medição da potência do gerador e irradiação solar é um índice direcionado para o dimensionamento do quanto de energia eu posso produzir com aquele determinado gerador fotovoltaico dimensionado. Tá bom, pessoal? E aí, o que passa para começar a entender algumas nomenclaturas existentes no processo de energia solar fotovoltaica. Então, uma das principais nomenclaturas que nós temos são H, que significa hora, medida de tempo. A outra nomenclatura é o Kzinho, que significa quilo. E aí, o significado dele é mil, ou seja, equivale a mil, mil vezes. O Watt, ou Watt, é a medida de potência. O Watt-pico, ele é uma unidade de medida utilizada para painéis fotovoltaicos. E significa o quê? A potência em Watt fornecida por um determinado painel em condições específicas e reproduzíveis em laboratório. Normalmente, você vai no datasheet do painel, na parte inferior do painel, na parte de trás do painel. E lá vai vir o datasheet informando o Watt-p, que é o Watt-pico, que é a potência daquele painel gerada em laboratório, testada com as condições de laboratório. O Watt-hora significa Watt-hora, é a unidade de medida de energia gerada, como a gente já tinha explicado, ou seja, é uma potência, tipo, o exemplo de 100 watts exercida em 3 horas, equivale a 300 Watt-hora. Então, o W-hora, ele significa uma unidade de medida de geração de energia em determinado tempo de geração. O Kilo-hora, ou Kilo-W-pico, ele é nada mais que o mesmo do Watt-pico, só que mil vezes a mais, tá? Então, quando eu ver mil, eu vou para Watt-pico. O que se chama mil vezes, no lugar de eu botar 10.000 Watt-pico, eu posso botar somente 10 K-W-P. O K-W-hora, a mesma situação para o Watt-pico, só que nesse caso é mil vezes, é mesmo que a unidade que a gente mais encontra nas nossas contas de luz. É o consumo em Kilo-hote-hora barra mês. O Mega-hora seria o equivalente a 1.000 Kilo-hote-hora e a gente vai ter as suas sobrepostas. Mega-watt-hora, giga-hora ou giga-watt-hora, que é o equivalente a 1.000 M-hora, 1 Tera-watt-hora, que seria o equivalente a 1.000 G-watt-hora. Então, essas nomenclaturas são as nomenclaturas mais comuns utilizadas no processo fotovoltaico. E aí a gente vê a parte agora do potencial, já que a gente entendeu um pouco do mecanismo de geração de energia, a gente vai entender agora o potencial desde mundial e brasileiro em geração de energia solar. O quanto o Brasil e o mundo têm essa capacidade de geração de energia solar vai entender com base nisso fazer o que a gente chama o fluxograma de mercado para entender de fato as inuâncias e as possibilidades de trabalhar na área de energia solar fotovoltaica. Então, o sistema de fotovoltaico tem experimentado um enorme crescimento ao redor do mundo nos últimos anos. Então, de acordo com o EIPA, que é o Instituto, Associação Industrial Fotovoltaica da Europa, e o Bristol Petroleum, que são sistemas de uma associação voltada a estudos da área de energias, foi verificado que em 2012, e a gente vai fazer esse comparativo para vocês verem, em 2012, o mundo contava com uma potência instalada em energia solar de 100 gigawatts. Por que 2012, gente? Por que eu não retroagir a mais? Porque 2012, essa data de 2012, foi a data do ano de promulgação da 482, a lei que a gente vai entender mais à frente, que é a lei de geração de energia distribuída aqui no Brasil. Vamos dizer assim, a grosso modo, foi a parte de 2002 que a parte de energia solar fotovoltaica, de fato, deslanchou no Brasil. Então, em 2012, nós tínhamos aí 100 gigas de energia instalada em todo o mundo, aonde 98 gigas era fotovoltaica, ou seja, geração por painéis fotovoltaicos, e 2 gigas era pelo CSP, ou seja, chama aqueles lá de energia solar concentrada. Isso aí gerava um pouco mais de 95 terawatt-hora. Lembra que a gente acabou de ver agora? A gente tinha uma potência instalada em 2012 de 100 gigawatts, com a capacidade de geração de 95 terawatt-hora em energia. Isso é equivalente a 0,4% da geração elétrica mundial. E é mais ou menos 15% da geração elétrica só no Brasil. Então, em 2012, o mundo, ele estarou mais ou menos 30 gigawatts de potência em painéis solares. Só em 2012, houve um aumento na escala de 43% na geração fotovoltaica. E aí a gente passa 5 anos depois, eu não chego até então para a gente ver o quanto isso escalonou, ou seja, o quanto existe hoje no mundo o crescimento acentuado das fontes renováveis, que nós saímos de 2012 para 2017, 5 anos depois, e passamos de uma geração de 100 giga para 402 gigawatts. Ou seja, nós aí quase que 4 vezes mais, mais de 4 vezes, 400% acima em geração de energia solar fotovoltaica. Sendo que visto, 993 era fotovoltaica e só 9 gigawatts era de geração concentrada, solar concentrada. Nós saímos de uma geração de 95 terawatt-hora para uma geração de 444 terawatt-hora. Ou seja, nós conseguimos sair de 0,4% em 2012 para uma capacidade de geração mundial de 19,2% só com o fotovoltaico. Então, nós tivemos uma grandeza em 5 anos, principalmente com o avanço da tecnologia fotovoltaica. Nós tivemos um crescimento bem exponencial. E aí, 2018, o ano passado, nós chegamos aí, desculpa, 2017, nós chegamos aí a mais ou menos uma geração, desculpa, 2018, nós chegamos aí a somar uma produção mais ou menos de 102 gigawatts, só o ano passado. Ou seja, nós tivemos aí uma redução, tivemos um crescimento exponencial, mas tivemos aí uma diminuição em comparação aos outros anos. Só que, se nós pararmos para pensar o quanto a gente cresceu em 2017 com 402 gigas, se a gente somar agora para esses 102 gigas de 2018, nós temos hoje instalado algo em torno de... totalizando em 2018, algo em torno de 504 gigawatts em energia. Pessoal, isso é muita energia já. Isso já é muita energia. Nós estamos aí produzindo, basicamente, 567 terawatt-hora em energia solar. É uma grandeza gigantesca em energia solar. Então, nós ouvemos um escalonamento interessante, houve uma flutuação 2016, 2017, 2018, em gerações médias de 100, 110, 100, 110. Ou seja, mesmo assim, há um crescimento de 4,7 anos em gerações fotovoltaicas. Chegando agora em 2018, 2019, basicamente, 24% do fator de capacidade mundial em geração de energia. Ou seja, nós estamos gerando 24% de toda a geração de energia elétrica no mundo é proveniente de usinas solares. E aí, a gente entende que existe um crescimento, como eu falei, exponencial. Se nós vemos aqui o gráfico, tá? Esse gráfico aqui tá, o azulzinho, ele é a geração eólica e o amarelinho é a geração solar, tá bom? Bom, se a gente verificar, nós tivemos, desde 2000 aqui até 2018, nós tivemos aí um grande período, que seria de 2000 a mais ou menos 2008, 2010, ao IND, né, que é a geração eólica muito forte no Brasil. E a partir de 2012, tá vendo aqui? 2012, a partir de 2012, nós começamos a ter o crescimento. Foi o período da época da legislação da 482, a resolução da ANEL 482, que trouxe a possibilidade da geração distribuída. E aí começou a crescer exponencialmente a nossa geração fotovoltaica. Ou seja, nós temos, fato, uma realidade da necessidade da geração fotovoltaica e de sim, que o mercado está em exponencial crescimento. Existem algumas inuâncias, questões técnicas e algumas questões políticas que a gente vem a debater, principalmente agora, com essa tentativa da ANEL, de revogar, de remodelar a 482. Infelizmente, um pensamento retroativo de remodelar com a 482, mas estamos aí trabalhando, todas as associações, todo o corpo de tecnologia solar no Brasil para tentar desfundir juridicamente essa tentativa aí infeliz da ANEL. Então, voltando, os maiores potenciais hoje de geração, desde esse crescimento que nós vemos aí em 2012 a 2018, agora em 2019 também, nós temos um grande ranking das maiores potências fotovoltaicas no mundo. O Brasil chegou ao décimo com gerações instaladas, capacidade de potência instalada. Então, isso aí em 2017, só que a gente já perdeu esse lugar, voltamos para a décima segunda, a Itália pegou esse lugar nosso. E aí o que ocorre? Vejam o quanto nós ainda temos que crescer. Nós chegamos agora a 1,2.3 giga, né? Ou seja, China já tem instalado 53 giga. Olha a diferença. O que eu quero que vocês refutem é a Alemanha. A Alemanha tem 1,8 de giga instalada. Só que ela já tem, em gerações acumuladas, 9,42 giga. E a gente vai entender, tá? Mais à frente, o quanto isso é inaceitável. Porque a capacidade de radiância que o Brasil tem, não chega, a Alemanha não chega nem a 15% a 20% da nossa capacidade. E ela é muito mais avançada e muito mais à nossa frente. Mas essa aqui está a lista. Primeiro vem a China, depois Estados Unidos, a Índia, a Japão, Turquia, Jérônia, Áustria, Austrália, Coreia, Reino Unido. E, se não me engano, agora a décima se tornou a Itália e nós voltamos para a décima primeira, com potência instalada, tá? Os top 5, né? Os top 10 do mundo em geração fotovoltaica. E aqui está, os top 10, os 10 principais mercados na área de energia solar fotovoltaica no mundo. E aí, claro, a China vem disparadamente, seguido dos Estados Unidos, Índia, Japão, Austrália, Germany, México, a Coreia do Sul, grande potência, né? Na Ásia também. A Turquia e Nitro Learning, né? Então, esses são os 10 tops, são os 10 mercados maiores e potenciais. Vocês podem ver até a diferença de crescimento em 2018 e 2017. Se verificar com calma, vocês vão ver que desde a China, Estados Unidos teve uma empatada, Índia, Japão, a Turquia, tá? Se mostrar aqui, mais ou menos, desde a Alemanha e a Coreia do Sul, vocês viram que eles quase que empataram em relação a 2018 e 2017, mas muito destes teve 2017 um período bem melhor do que o período de 2018, né? Em 2018 houve uma retroação mesmo no mundo em relação à parte fotovoltaica. E aí, a gente tem uma das maiores questões hoje desse avanço do mercado mundial fotovoltaico é o custo, o fato, né? Se a gente equiparar essa linha amarela, que é a linha da geração fotovoltaica, da geração solar, essa linha amarela das demais linhas, desde a eólica azul, tá? Desde essa eólica azul, da eólica azul, do carvão, da nuclear, e CC, GT, são turbinas, tá? A gente vai ver, são turbinas de gás comprimido. Então, todas essas, as manteve, menos eólica, teve uma quedazinha em 2011, 2012, dos custos, mas se a gente entender em comparação a solar, nós tivemos uma redução aí significativa do custo, chegando até ficando mais barata hoje do que a wing, do que a energia eólica no mundo. Então, essa redução dos custos trouxe aí essa parte positiva no aumento do mercado mundial fotovoltaico, tá? Podemos ver que nós tínhamos, na época de 2000, o custo, desde a década de 77, no início das vendas da energia solar fotovoltaica, até 2015, hoje, 2019, 2018, 2019, nós temos isso aqui, esse valor de 0,30, reduzido aqui a mais ou menos 0,27, é o valor do trabalho do mercado hoje, mais ou menos 0,25, 0,27, ou seja, nós tivemos uma redução já bem significativa, então, esse é um grande surgimento para o futuro dos investimentos em energia solar, é a redução dos custos. Então, muitos países promovem vários incentivos, principalmente os europeus, tem vários incentivos à área de energia solar fotovoltaica, desde a parte de pesquisa, as novas tecnologias, a Ásia também, junto com a máquina China, com a Coreia do Sul, o Vietnã, eles vêm detonando esse mercado, então, reduzindo esses custos, aumentando, né, essa possibilidade de investimento e aumentando aí a quantidade de sistemas sendo instalados. Então, esses preços, eles seguiram o caminho inverso, né, do crescimento da energia solar no mundo, né, então, essa curva declinada, invertida em relação à escalonação do aumento das usinas, é muito interessante, então, a gente tem hoje o aumento, né, a gente tem hoje uma curva exponencial do tamanho aumentando as instalações, aqui é o aumento das instalações, quanto a gente está tendo aí uma redução significativa, então, isso aí é diretamente proporcional, então, quanto mais barato tiver o sistema, maior a quantidade de sistemas instalados no mundo, tá? Os custos, se a gente comparar essa gráfica, é bem interessante, que a gente tem que entender que as pessoas, às vezes, refutam, levantam muito a questão do quê? o sistema ainda é muito caro, eu pago muito caro para instalar um sistema de energia solar, e eu falo, independente de você instalar ou instalar, vocês estão pagando energia, o custo de energia continua, é um ativo direto que vocês têm, se vocês tivessem um sistema de energia solar, vocês estão pagando, estariam pagando mais barato, então, esse gráfico é bem interessante, é o quanto em quilowatt você paga, continua pagando, pelos seus gastos, e o quanto você deixaria de pagar, então, quanto você pagaria se tivesse o sistema de energia solar, tá? Então, eu sempre falo, é a economia, hoje, tem um sistema de energia solar, tu traz garantia financeira por causa dos custos reduzidos que tu vai ter, tá bom? Outra gráfica interessante que eu trouxe para vocês, do Lazardo, é o custo da geração da eletricidade, né, solar, em comparação com as fontes de energias convencionais, então, para vocês verem ainda, essa questão de custos em outros tipos de fontes, e aí nós temos, desde sistemas residenciais, esse custo de sistemas residenciais, ainda ela é equiparável a outros sistemas, CIPs, são sistemas comerciais e industriais, usinas utilitárias, sistemas utilitários, o CCGT, o que é carvão e o nuclear, então, se a gente aqui parar, aqui a gente vê que os sistemas residenciais ainda tem um custo um pouco elevado em comparação a usinas, tá? Então, só para vocês saberem, CIP, PV, seria a previação de comercial industrial, a escala utilitária, ou seja, usinas, CCGT, turbinas a gás de ciclo combinado, não correta, turbinas a gás de ciclo combinado, CIP, cavão e nuclear, nuclear, tá, pessoal? Então, em comparação das usinas nos sistemas de geração distribuída, de megas usinas ou de geração compartilhada como condomínios solares, nós temos aí as usinas solares sendo ainda mais baratas do que outras fontes como cavão, como nuclear, no nosso caso, Brasil. Esse gráfico é interessante, mostra o potencial de geração mundo, das fontes em correlação à inconstância da geração de energia. Como assim? Raoni, eu não estou entendendo nada desse gráfico, é muito simples ainda, ele mostra o período, tá, na parte de baixo, a gente está vendo aqui o período, ou seja, imagina um período biúno, de manhã até a noite, tá, imagina um período biúno, e esse gráfico ele mostra a capacidade de geração por fontes, ou seja, nós temos aqui essa, o consumo de energia, está nessa linhazinha azul, então, essa linhazinha azul é o consumo de energia, e aí você entende como? a capacidade convencional das plantas fotovoltaicas, ela está nessa parte superior, tá, ou seja, as plantas podem trabalhar o dia todo, e aí a gente tem as inconstâncias, ou seja, as divergências de geração por fontes renováveis, basicamente, nas fontes renováveis, nós temos a solar, que ela trabalha no período mais curto, atingindo aí mais ou menos 40% da necessidade, 50% da necessidade do consumo de energia, se a gente juntar ela com a eólica, que a gente teria aí uma geração viúna, período quase que contínuo com as oscilações diárias, por causa do vento, e a parte de baixo nós teríamos a água, que seria as hidrelétricas, com geração contínua constante, quer dizer, nós podemos gerar viúno o dia todo, 24 horas, como também as biomassas, tá, segundo várias tecnologias de biomassa, gerar energia no período viúno todo. Então, isso aqui mostra o potencial das fontes renováveis em comparação ao consumo de energia, que nós podemos tranquilamente, temos a capacidade de instalar várias fontes, como eu tinha falado na primeira aula, um mix de fontes energéticas para chegar a aproximar da necessidade máxima de consumo do globo, ou seja, nós, quanto mais fontes renováveis tivermos, diminui o impacto ambiental do uso de tecnologias poluentes e conseguimos gerar energia de forma limpa, sustentável e atender as necessidades globais. esse aqui é um gráfico para entender o potencial de geração para 2009, ou seja, o que foi de energia, o que foi o cenário criado em 2014, pensando em 2019. E vamos imaginar a realidade, nós vimos anteriormente que nós chegamos em 2019, vamos ver, na verdade, chegamos em 2019 com 504, hoje estamos com 504 giga, lembrei, 504 giga, potência instalada, nós temos 504 giga, gigawatts, de potência instalada, ou seja, foi projetado em 2014 que em 2019 nós chegaríamos aqui a mais ou menos 540 giga de geração acumulada, ou seja, nós estamos quase próximo das metas alcançáveis e projetáveis desde o começo da geração solar no Brasil, ou seja, nosso crescimento está contínuo ainda, está em potencial crescimento. aqui você vai entender a proporção do potencial mundial de energia solar anual, ou seja, no período do ano, o quanto a gente consegue, em comparação com as outras fontes, gerar energia. energia. Se nós pensar no consumo anual de energia da humanidade, nós estamos falando desse quadradinho aqui, nesse quadradinho. Esse quadradinho aqui de cima é o consumo de energia anual da humanidade, ou seja, o globo, o planeta, terra, consome esse quadradinho azul na parte superior em energia como um todo. Se nós formos trabalhar só com petróleo, nós gastaríamos esse quanto verde, nós gastaríamos esse quanto verde aqui para gerar eletrizade para a humanidade. Se nós vivemos com gás natural, este, com carvão mineral, este, e com urânio, precisaríamos desta quantidade, conseguimos gerar esta quantidade aqui anualmente. Só que nós estamos falando de fontes totalmente poluentes. Quando a gente vai para as renováveis, para eu conseguir gerar o mesmo consumo anual de energia da humanidade, eu precisaria hidrelétrica, esse quadradinho aqui, eólico, eu precisaria, eu conseguiria gerar esse quadradinho aqui, quase a demanda do consumo da humanidade, em fotossíntese, biomassa, eu conseguiria esse daqui, e se nós formos gerar energia anual, em comparação à capacidade de consumo, olha o quanto eu conseguiria gerar energia, o quanto isso aqui me atenderia, todo isso aqui, em comparação ao consumo da humanidade. Ou seja, nós conseguimos atender mais de mil vezes a necessidade real do consumo só com energia solar. Então, pessoal, o potencial mundial de geração fotovoltaica, ele é imensurável, é gigantesco o tamanho da capacidade de geração solar. nós temos uma grande, grande necessidade que é o consumo e está em crescimento do consumo de energia por causa da globalização, do aumento de utensílios elétricos e por aí vai. mas se pararmos para pensar, pensando nesse gráfico, nós temos a grande possibilidade de suprir mais de que 100%, mais de mil vezes a necessidade do nosso consumo. Então, para para pensar um pouco nisso, isso é muito importante. E aí, a gente vem para a questão do cenário Brasil. Então, o Brasil, embora as fontes hidráulicas seja responsáveis por mais de 60%, já deu uma redução da matriz energética disso com base em 2015, nota-se ainda a dificuldade da construção de grandes novos empreendimentos desde o que? Ainda não ser explorado, nem encontrar áreas com grandes restrições ambientais e socioambientais também, tem que pensar também em comunidades locais, e listantes de centros de carga, além da dificuldade de gerenciamento desta grande obra no país. Nós temos, como exemplo, a Belo Monte, que passou quase o dobro de ano para ser finalizada. Então, essa questão ainda da hidrelétrica no Brasil, ela é uma fonte crucial, como eu já tinha falado anteriormente, ela é, sim, necessária. porque a pequena capacidade instalada, ela tem buscando superar as barreiras, ou seja, os sistemas de energias renováveis, mesmo ainda pequenos no Brasil, ela está buscando o seu legado, ela está buscando o seu caminho de forma ainda passar taruga, mas já está, como diz o ditado, dando na cara da sociedade, ou seja, tem muitos que antigamente não sabiam o que era uma torre eólica, hoje já passa, ah, eu vi uma torre eólica em tal canto, aqueles ventiladores, né, o pessoal gostou de falar. Então, a inserção dessa fonte, desse mix de fonte na matriz energética brasileira, está sendo, está vindo com um grande potencial desde 2012, como eu já falei, para cá e está sendo muito bem receptível, né, de uma forma investimento, tá, aí tem uma contrapartida à questão regulatória, mas está sendo, tentando resolver. Então, os avanços alcançados nos últimos anos, eles contemplavam ações oriundas de múltiplos agentes, ou seja, foi uma gama de possibilidades para nós conseguirmos começar a ver esse mix energético no Brasil, desde inicialmente a regulação, desde a geração centralizada, a geração distribuída, né, então, quando veio a 482, nós vimos um grande crescimento nos gráficos, a gente verificou como foi exponencial esse crescimento. E aí, outros pontos, como a parte tributária, normativas, inclusas das concessionárias, pesquisas oriundas do desenvolvimento de novas tecnologias, o fomento econômico, ou seja, as linhas de financiamento que estão sendo criadas para isso, os entrados ambientais existentes anteriormente também já são mais sanáveis, né, para a implantação hoje das, principalmente, usinas de geólicos e solares. Então, esse mix de situações fez com que nossa matriz energética no Brasil teve, tivesse esse grande aumento. E aí, a gente, alguns pontos são muito cruciais que eu gosto de sempre de apontar. Nós temos no Brasil, isso é bom vocês pararem para pensar, nós temos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Nós consumimos aí, média, 570 gigawatt de hora a ano em energia. É um consumo gigantesco. Demanda residencial acima de 150 gigawatts, ou seja, só em residência a gente tem uma demanda gigantesca em energia, só na parte residencial. Todos os estados já estão com isenção fiscal para a energia solar. Os mercados mais promissores do mundo, ou seja, o Brasil, ele tem, desde insolação, que é a irradiação, ela tem a tarifas altas, um crescimento da demanda. Então, nós temos todas as condições para mercado, para atuar na área de energia solar. E aí, a gente entende ainda que, com base no IBGE, 89% dos brasileiros, eles querem ter sistemas de energia renovados em casa. E qual é o maior gargalo hoje? 79% desses brasileiros necessitam de uma fonte de financiamento acessível para instalar os sistemas fotovoltaicos. Ou seja, existe demanda, existe necessidade, tem a capacidade de potencial energético, ou seja, nós temos os melhores pontos de radiação no mundo, mas ainda tem alguns entraves financeiros, custos, que ainda para custo o Brasil se torna inacessível, infelizmente. E aí, a gente vê o tão quanto o Brasil é grande. Como assim, Raul? Olha o tamanho do fluxo energético do Brasil. Então, nós temos hoje, para vocês entenderem esse fluxograma, nós temos hoje uma oferta interna de energia elétrica, mais ou menos em torno de 624 terawatt-hora. Então, nós temos aí, mais ou menos, isso é a energia por ser produzida no Brasil. Só que, disto, nós temos aí um consumo basicamente maior, que é o industrial, depois vem do residencial, e aí, por que pareça, as perdas entram em terceiro lugar. Por seguida, nós vemos com o comercial, por depúblico, o setor, o próprio setor energético, aí entra com o fim a agropecuária como um todo e os transportes públicos. Então, gente, nós temos aí um mix de potenciais mercados possíveis, industrial, residencial, comercial, setor público, agropecuário, transporte, são todos potenciais de energia. Nosso mix energético, com base em 2018, nós continuamos ainda com 65,2% da matriz geradora de energia Brasil hidráulica, ou seja, as hidroelétricas, seguida do gás natural nas termos elétricas, biomassa, também termos elétricas e sistemas de biomassa, geração biomassa, e aí, graças a Deus, já conseguimos enxergar quem? A eólica, tá? E aí, nós temos quem? A eólica aqui chegando, passando, né, do carvão mineral e do derivador do petróleo, com 6,8% da matriz geradora de energia proveniente já dos grandes parques eólicos instalados no Brasil. E aí, a gente tem o carvão mineral, as derivadas do petróleo e as nucleares que ainda existem no Brasil. Então, esse mix, como eu já falei, gente, é necessário e é muito importante ter. E, por fim, nós temos quem? A nossa matriz solar, né, que hoje responde a 0,1%, 1,1%, 1,2% da matriz energética Brasil. Tá? Então, ainda estamos lá no embrionário, ainda é muito novo, ainda é muito cedo tudo isto. Isso é muito importante vocês perceberem, tá bom? E aí, gente, a matriz energética hoje, como eu falei, é 1,2%. Então, só a solar, nós já estamos aí trabalhando em 2019 com 1,2% da matriz energética Brasil. A eólica já está com 8,7%. A gente está com 2,0,74 megawatt de energia solar montada e a eólica 14,89 mega. Então, como eu falei, nosso mix energético está aumentando, nossas fontes renováveis estão aumentando. Então, a realidade da matriz energética no Brasil de 2019 é muito mais positiva em comparação a 2012, 2013, no início da geração fotovoltaica. E aí, depois de entender todo esse potencial mundial, potencial brasileiro, eu venho com essa curiosidade para vocês. Isso aí é algo que é muito complicado. Quem vive no Brasil, quem trabalha na área de energias renováveis, como eu, que estou dentro desse ramo desde 1999, para mim, é muito delicado ver isto, mas é uma realidade. Um dos maiores potenciais brasileiros na parte de energia solar não é explorado no Brasil. Ou seja, o Brasil, infelizmente, é o grande potencial dele desde a capacidade de geração de energia, porque tem uma boa irradiância, tem uma boa geração de aviação solar diária, mas ela, principalmente, nos melhores mercados, na possibilidade de expansão do mercado na área de energia solar, ela não explorou. Isso aí é incrível, gente, para para pensar. Brasil, nós possuímos as jazidas de quatro e a indústria de silício agrão-metalúrgico, ou seja, nós geramos, produzimos silício, são as maiores minas, as maiores jazidas de silício estão aqui no Brasil, nós mandamos para a China para beneficiar lá e eles mandarem o painel pronto, ou seja, nós temos a jazida, nós temos a tecnologia de metalurgia que pode o quê? Produzir, obtenção da matéria firme que é o silício de grão-metalúrgico. E aí, depois disso, o outro ponto, já existem pesquisas nacionais de andamento. Gente, Brasil, é um dos maiores pesquisadores das energias solar do mundo, só que, infelizmente, nós sabemos, pesquisa no Brasil e, infelizmente, não tem respeito. E o poder público não investe em pesquisa no Brasil. Eu, como paraibano, conheço o LES, laboratório de energia solar, do qual meu avô fez parte na década de 70, como pesquisador na área de energia solar. E, infelizmente, eu sofro quando eu vejo aquilo sem pesquisadores de fato. Existe, sim, um ou outro professor que ainda pesquisam, mas são muito poucos que buscam novas tecnologias, novas modelagens de sistemas. Então, nós temos, sim, pesquisas nacionais em andamento. Então, refinamento da matéria-prima já poderia existir. E o que acontece? Passando para uma terceira possibilidade, que é insumo necessário, gerados em empregos indiretos e estimulando a indústria correlata. Então, os demais insumos para montagem do painel solar, como o alumínio, o elva, os conectores, tudo isso nós disponibilizamos aqui no Brasil. Nós temos empresas voltadas a esse ramo. O país já possui empresas de produtos semelhantes, potencial para atender o mercado fotomotérico nacional, como alguns outros componentes, que são as baterias, os conversores, suporte, cabos, entre outros equipamentos. Então, nós já temos tudo isto aqui no Brasil. e a redução do custo com a produção nacional do sistema fotovoltaico. Ou seja, gente, nós temos razidas, nós temos tecnologia para beneficiar o silício, que a gente chama de silício metalúrgico e montar os lingotes. Montar as wafers, fazer as células fotovoltaicas, criar a construção do módulo, montar o módulo. Nós temos empresas de baterias, temos empresas de conversores, de suporte, de painéis, de inversores, e temos o principal de tudo, que é o consumidor final. Nós temos mercado que necessita de geração elétrica. Então, por que isso não é pelo poder como um todo trabalhado? Porque o Brasil poderia ser uma segunda China, poderia ser o maior potencial de produção de energia no mundo, desde a matéria-prima, que já temos, a produção de fato dos painéis e demais componentes e a venda final, que seriam os próprios consumidores no Brasil, que nós temos essa necessidade real. E até, quem sabe, futuramente, poderíamos até revender para países com vizinhos sem capacidade, sem condições de gerar a própria energia. Então, pessoal, é uma curiosidade que eu deixo para vocês, isso é uma coisa incrível, que eu juro, eu não consigo entender o Brasil por causa disso, me deixa muito triste saber que o tamanho que o Brasil tem dessa capacidade e não é trabalhado. Por fim, o potencial Brasil, gente, ele tem ainda alguns pontos de crescimento bem reais, ou seja, aqui a gente dá para entender que o mercado instalado hoje está nessa linha verdezinha, então a gente está aqui em 2019, isso aqui foi uma projeção, então essa projeção para 2019 fala o que? Que em 2019 nós teríamos já 1% das unidades consumidoras, mais ou menos, já atendidas, ou seja, o mercado potencial, a gente está falando disso aqui, gente, 4%, 6 milhões de unidades consumidoras, o mercado potencial com paridade tarifária, ou seja, que tem em relação a tarifa bem mais elevada equipar o investidor que for trabalhar com vendas de energia fotovoltaica, a gente está falando em torno de quase 4 milhões de consumidores, pessoal, instalado em potência não chegamos nem a 30 mil, então, gente, o mercado é muito grande, o mercado ele é gigantesco, nós temos muito ainda a explorar fotovoltaica no Brasil, então, conforme exibido lá no Solar Power, lá no Brasil Solar Power, uma feira que existe anualmente aqui no Brasil, onde junta todo o mercado fotovoltaico brasileiro e até fora do Brasil, até junho de 2018, o Brasil já ultrapassou uma marca de 1,5 gigawatt de potência instalada, acumulando atualmente algo em torno de 2,4 gigawatt, sendo que 1,9 desse 2,4 de acumulado, nós temos já 1,9 de geração centralizada, que são as grandes usinas, tá, são gerações, aquela geração que a gente fala dos leilões da anel, tá, e nós temos aí 501 ou meio gigawatt ou 501 megawatt tá, em geração distribuída, que são os sistemas de micro e mini geração, que foram regulamentados lá pela 482 em 2012. Mesmo com essa capacidade que nós temos de 1,5, ainda não chegamos aos 10 mais, né, ou os 10 líderes mundiais na produção de energia solar fotovoltaica, mesmo sabendo o potencial que nós temos. Isso, infelizmente, nos entristece muito, porque o Brasil deveria estar com a projeção como está aqui em 2019, mais ou menos 3.300 instalações, desculpa, 3.300 megawatts instalado, e infelizmente não chegamos nem a 500 meg, desculpa, a 2.300 megawatts instalado. Então, se vocês verificar aqui a geração distribuída em comparação à geração centralizada, somando ela, a gente está a 2.3 megawatts, ou seja, 2.3, 2.393 megawatts, ou seja, 2.3 giga, tá? Nós deveríamos estar em 2019 chegando a 3.3 giga, infelizmente, isso não aconteceu, tá? Nós deveríamos estar aqui com 3.3 giga, e infelizmente isso não aconteceu, porque infelizmente em 2018 e 2019 tivemos um grande retrocesso de questões internas, né, questões mesmo do mercado, do mecanismo financeiro que o Brasil passou nesse período. E por que que eu falo disso que nós não conseguimos atingir? Pessoal, isso é complicado, como eu falei, vocês têm que pensar muito nesse processo Brasil às vezes, porque você não consegue entender, como eu tinha falado anteriormente, olha o quanto a média mundial, desculpa, a média anual de radiação global apresentada é tão uniforme no Brasil, é tão uniforme que os valores de radiação global no mundo incidem em qualquer região do território brasileiro, ou seja, nós conseguimos gerar o mesmo até o triplo de muitos países que são muito mais à frente em relação às gerações fotovoltaicas do Q9. Em comparação a isso, a própria Alemanha, vejam que nós conseguimos gerar nas regiões menos interessantes algo em torno de 1500 Watt por metro quadrado em radiação a chegando 2.5 Watt por metro quadrado, ou seja, em regiões com melhores pontos de radiação. Na Alemanha, a Alemanha o menor ponto, o menor ponto, o melhor ponto, o melhor ponto da Alemanha é 1250, ou seja, é 40% menor do que o nosso pior ponto de 1500. A gente tem aí a França, a frente nossa, que varia de 900 a 1600, a Espanha, a frente nossa, varia de 1200 a 1800 Watt e hora. Então, locais onde os projetos de aproveitamento solar são amplamente disseminados, principalmente na Europa, na Ásia, tem um índice de radiação bem menor do que o nosso e nós ainda estamos muito atrasados, tendo esse grande poderio energético aqui disponível. Então, isso é algo que nós temos que começar a pensar o porquê e onde estão os pontos principais da geração solar fotovoltaica no Brasil, não está encaminhando da forma que deveria de fato caminhar. Então, fica aí o tema da próxima aula que nós vamos fazer, o vídeo não fica muito longo, nós vamos falar sobre o potencial Brasil em comparação à radiação. Nós vamos começar a entender todo o mecanismo do potencial de radiação Brasil por base desse entendimento que nós tivemos agora do mercado e da possibilidade de expansão desse mercado ainda mais no Brasil e o porquê de não e o porquê da radiação no Brasil. Então, vamos começar a entender a radiação, começar a entender a calcular, como calcular, quais são as melhores áreas, as piores áreas, quais são as inuâncias, quais são os instrumentos necessários. Então, na próxima aula eu aguardo vocês. Pessoal, muito obrigado por estar comigo, espero que tenham gostado, fico aí à disposição. Quem precisar ou tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de deixar nos comentários que irei responder a todos. Pessoal, até a próxima, aguardo vocês aí na próxima aula. Até mais.